Olá, Luiz Câmara Cascudo, grande folclorista brasileiro, diz o seguinte E como me encontraram, tal qual encontrei, assim me contaram, assim vos contei Eu sou Elizabeth Regis, conhecida por Bebete E vou contar pra vocês a história do Papagaio Real Um reconto de um conto tradicional recolhido e registrado no seu livro Contos Tradicionais do Brasil Num tempo antigo, num vilarejo, numa casa viviam duas donzelas, irmãs Uma muito boa e outra muito má A boa, todas as noites, recebia a visita de um príncipe encantado num papagaio Que se banhava e se transformava num belo homem e conversavam horas e mais horas Uma noite, a outra, donzela má, olhando pelo buraco da fechadura Viu aquela cena, aquele belo homem, e roxa de inveja Tramou uma maldade para o outro dia não mais acontecer esta cena No outro dia, a moça má pegou vidro e machucou bastante E colocou no peitoril da janela e dentro da bacia E ficou quieta A noite, a donzela boa foi aguardar seu príncipe encantado no quarto Quando, ao avistar o papagaio real na janela Olhou e viu o semblante dele desesperador Ela desesperada, viu que estava sangrando pelas asas Ele se jogou na bacia e piorou Ficou mais ensanguentado Ela não entendia Nem tão pouco ele Que debruçado E se esforçando Na bacia para sair Conseguiu E a chegar na janela Ele virou-se para ela e disse Ai, ingrata, quebraste-me o desencanto Se quiseres ainda me ver Só me encontrarás no reino de Acelores Bateu asas e desapareceu A moça Sem conseguir parar de chorar Lembrou da irmã Da maldade da irmã Desceu E foi junto a ela E disse muito desaforo E tomou uma decisão Saiu em busca do seu príncipe encantado Começando pelo vilarejo E assim ela fez Se empregou no vilarejo Perguntava a um e a outro E ninguém sabia informar Onde ficava o reino de Acelores Só sabia dizer que na floresta Existiam muitos reinados Ela, cheia de esperança e confiança Não titubeou Arrumou o pouco que tinha para levar E seguiu pela estrada da floresta Passaram-se três dias e três noites Toda noite ela subia no pé de pau Para descansar E ouvia vozes De pessoas diferentes Seres encantados Metade gente, metade bicho E sempre perguntavam De onde você veio? Do reino da lua Do reino da estrela Do reino do sol E uma hora ela ouviu Do reino de Acelores Ó, ela botou reparo E disse Estou no caminho certo E no outro dia Bem no raiar do sol Desceu do pé de pau E seguiu adiando E com muita fé no coração E perseverança nas suas atitudes Ela continuou pela estrada da floresta Em busca do reino de Acelores Passou o dia todo andando A noite caiu E ela cansada subiu em outro pé de pau E quando adormece Começam de novo as conversas Dos seres encantados De onde você veio? Do reino da estrela Quando um diz Do reino de Acelores Que notícias me traz de lá? O príncipe está muito doente E ninguém sabe como tratar Oi? Ela ficou muito atenta Com essa notícia E mais perseverante E com mais fé no coração Ela continuou Ao seu propósito De achar o seu príncipe E mais ainda Agora Com essa notícia De que ele estava doente E no outro dia Bem cedo Ela desce do pé de árvore E continua o seu caminho E no outro dia Ela continua No seu propósito Andando pela estrada da floresta Andou, andou Pensativa Como estava o príncipe À noite Ela de novo Foi descansar No pé de pau E ouve as conversas Dos seres encantados De onde você veio? Do reino de Acelores Como vai o príncipe? Muito mal E não tem remédio Houve uma resposta Como não tem? Tem O remédio É pegar Meio copo de água E pingar Três gotinhas de sangue Do dedo mindinho Da donzela Que morre de amor por ele E logo Ele vai curar Na hora Ó Ouvindo aquilo Ela ficou Mais Mais Empolgada Com a sua busca E agradeceu Ao universo Porque agora Ela tinha conhecimento De que o príncipe Dependia Do sangue dela E mais ainda O amor aumentou No seu coração E ela Mais do que nunca Sem esperar O sol raiar Desce E vai continuar O seu caminho Para encontrar O seu amado E curar ele E ela Continuou A sua Andança Pela estrada Da floresta Até que Avistou Aquele lindo palácio E ao chegando Perto do palácio Ela Com muita Sabedoria Pensou Numa forma Segura De obter Consentimento Do rei Para ficar Com o príncipe E bolando Uma forma Ao entrar No reinado Ela Troca De roupa Onde Ela consegue Um agasalho E vai Ao encontro Do rei E lá Chegando O rei A recebe E ela Diz Senhor meu rei Eu sei Como curar O príncipe Se o senhor Me der De tinta E papel Tudo Que tem No reinado A metade Do reinado E tudo Que lhe pertence Eu faço Isso agora Eu curo o rei Agora O rei Muito triste Com o carro Acontecendo Com o príncipe Aceitou Na hora E assim Ela foi Para o quarto Do seu príncipe E já no quarto Do príncipe Com ele Deitado Na cama Ela pega Meio copo De água Pega seu dedo Corta Seu dedo Mindinho E pinga E pinga Três gotinhas No copo Mexe Suspende A cabeça Do príncipe E dá-lhe De beber Ele Logo no primeiro gole Abre os olhos E sorrindo E sorrindo para ela Cama de beber Levanta da cama E abraça Muito feliz Aquela Que era Sua noiva Desde quando Ele era Encantado Como papagaio Real O rei Ouvindo aquilo Não ficou Satisfeito E disse Para o príncipe Mas ela Não pode ser A sua noiva Porque ela Não é Uma princesa E aí Neste Impasse A moça Donzela Olha Para o príncipe E fala Olhando para meu príncipe Muito feliz Por vê-lo curado Pelo meu amor Virei-me Para o rei E disse Senhor meu rei Lembra que eu tenho De tinta e papel A metade De todo o reinado De acelões E de tudo Que lhe pertence Então Eu vou ter que levar A metade do príncipe Quando for embora O rei Imaginando ver O príncipe Seu filho Cortado como porco Imediatamente Aceitou a união E decretou Três dias de festa Num casamento Mais alegre Do reinado De acelões E eu Que já estava lá Aproveitei E brinquei E comi E quando voltava Para casa Desci na ladeira Do encontrão Tropecei Paf Lá se foi Meu doce de melaço E entrando Por uma porta E saindo Por uma janela Quem quiser Que me conte Outra mais bela Espero que vocês Tenham gostado Da história Do papagaio real E muito beijos Para todos Todas e todes Do papagaio real 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 O que é isso?